Olá meus amigos, mais uma vez seja muito bem-vindo a nossa instituição Cefomp Treinamentos. Nós estamos estudando o conteúdo relacionado ao curso de máquinas leves e pesadas. E você que está assistindo esse vídeo, meus parabéns! Isso é sinal de que você concluiu os 6 primeiros módulos que foram passados para você estudar no conforto da sua casa, estudando online ou através do conteúdo que é fornecido ao aluno quando vai à nossa instituição e recebe o conteúdo digital através do seu pendrive. Nós vamos nesse exato momento dar prosseguimento aos nossos estudos. Você que já assistiu os 6 primeiros videobooks e já baixou o conteúdo relacionado à máquina a qual você está estudando, a partir de agora você terá acesso à segunda parte. Isso mesmo, serão mais 6 vídeos da qual você terá que estudar, nós temos mais 6 horas aproximadamente de vídeos e mais 2 avaliações teóricas para que você possa fazer, enviando para nós um e-mail solicitando o mesmo e depois nós enviaremos para você para que você faça o questionário e depois reencaminhe novamente para nós conforme foi os outros 2 módulos. E a partir de agora nós estamos liberando o 7º ao 12º videobook juntamente com os e-books, ou seja, os livros digitais, para que você possa dar continuidade ao seu treinamento teórico. Nós agradecemos a você por escolher a instituição CEFOMP treinamento para ser o seu centro de formação de operador de máquinas pesadas. Então, o conteúdo a partir de agora está liberado para que você possa dar continuidade ao seu treinamento. Então, vamos dar continuidade com o curso a qual você está fazendo, ao curso que você contratou no banco de dados da internet, ou no aplicativo, ou presencial na nossa matriz em Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Vamos lá, um abraço!